É 2 de outubro, 2 de outubro, 48 e lugar? Bolsa. Bolsa. Salomate. La bolsa. Tem pessoas que falam bolsa, la bolsa. É boiça. Nós dizemos. Além é a boiça. Vão à boiça ao pão. Vão à boiça a buscar umas alpragatas. Agora já não. Ou umas alpragas. Ou pimenta. Ou uma boiça. Ou uma boiça. Era assim. Dizia-se aqui. Vão à boiça a comprar uma boiça. Vão à boiça a comprar um pão. E tinha que ir logo no caminho. Tinha que se recortar um bocado. Se não chegavam os guardares aqui à ponta. Se não vias começar. E arrepentas começar e tudo. Era assim. Deixa eu fazer a ficha. Fidel falou que levava um saquinho de reboçados. e ela pensava. Ah, vou pegar um. Ah, não pegue para levar para casa e tal. E sempre tem para dar para alguém. Uma visita. Então não vou abrir, não. E como não estava aberto. Ficava sem ele. Entra. Era. 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 Eu tinha assim. Eu estava na escola. E em frente estava a casa do cabo. Não havia quartel. Era a casa do que. Haciam de quartel. Veia cada coisa que eu fiquei impressionada com aquilo. Metiam-me assim. E depois havia o seguinte. Íamos a buscar um parador para gatas. E para lá levavam as velhas. E deixavam-nas. E ficavam lá. E ficavam atrás do Majesta. Ali para depois calçarem. E depois voltavam. Como era? Não. Claro. Deixavam escondidas. E depois las traziam as novas postas. E depois para outro dia. Ou las trairiam. Não sei como faria. Era assim. Claro. Para levar as novas postas já. Claro. É. 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 Está gravado já. Sim. Faz parte. É. Faz parte. E levavam ovos. Para trazer depois o pimento. Ou para trazer. A ajudar a comprar as novas para gatas. Por exemplo. Aqui. Minha mãe não era muito o caso. Nós tínhamos até aqui um comércio. E recebíamos aqui muitos espanhóis. E seriam essas coisas. Porque toda a gente sabe. Aqui da aldeia. Levavam ovos. Para depois. Em troca. Trazer outras coisas. Chegavam lá. A senhora Felicitas. Tocavamos ovos em três. Tra-tra-tra-tra. Só pelo toque. Sabias se estavam partidos ou não? Ou se estavam goros. Estavam estragados. Tra-tra-tra-tra. Pronto. Os guardas no caminho. Que é que levás aí? Não levam nada. Agarravan uma vara. Havia um guarda-de-squi. Como que é? Como se chamava? Não sei. Era muito o que era mau. E partiam os ovos com a vara. Mas ia com força. E as senhoras levavam isto aqui os ovos metidos. E como é que colocavam? Com a teia? 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 Não. Tra-tra-tra-tra. Leva sobre... E partia de ovos. Era uma pena. Essa não contou a piedade, pois não? Não. E quando era para passar aqui, compravam um pano de lençol. Para fazer lençóis. Ah, lençol levavam para lá. Pano de lençol. Comparavam aqui, nesta minha casa. Era aqui. Era aqui mesmo. E com o meu ano no tempo do meu pai. E depois enhorravam aqui toda a volta. Estavam a dar 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 a volta. O problema era que depois das vezes os fios pinturando por baixo. Deixavam a ver os fios. Mas enrolavam, enrolavam, enrolavam... E caminhavam. E, claro, tinha que estar direita e ixen. E outras vezes, agravavam, quando vinham de lá com a pana, também. Vinham de lá com a pana, e chegavam aqui os guardes e falavam. Então, vamos lá para o posto. Iam ao posto e havia uma mulher que ia apalpar, revistar. E disse, vamos lá para o posto, os guardas em si não tinham... Ah, isso foi uma senhora, a intenção catiroco. Foi na bolsa. E depois levavam roupa para lavar na riveira, para fazer de contas. Levavam os tapos, lavavam-as e... E depois levavam na riveira e levavam as coisas por baixo e levavam a roupa por cima. Mas que os guardas lhe disseram que tinham que ir ao posto. E elas lá iam. Iam com a mulher de um guarda, daqui, que pensava que como ia com a mulher de um guarda, não ia passar nada. E foi a mulher do guarda e foi ela para fora. A mulher do guarda diz que estava toda vermelha. E ela chegou ali, ao meio do caminho, à porta de uma tia da Piedade, um bocadinho antes de chegar à porta dela. E os guardas iam na frente e elas iam de trás. Foi em vantagens. E depois ela metia a mão no Alguidar e a tirava. No teu mão no Alguidar levavam na cabeça, antigamente levavam a cabeça aqui as coisas. E metia a mão no Alguidar e tirava aquilo para o chão. E depois chegou à porta da tia da Piedade. E o que le disse? Le piscou o olho e disse que fosse para apanhar as coisas. Chegaram ao quartel. E a outra também não deu conta que ela tirou com as coisas. E estava toda aflita porque disse agora esta outra espana por baixo. E a sua mulher do guarda autorizei e estive ajudá-la. E arrasco quando chegou lá. Onde está a pana? E ficou assim a olhar para ela toda... Aflita? Assim, com uma admiración. Dijendo, isto foi milagre o que passou aqui. Coisas daqui. E depois recuperaram o que... Claro. Falou com uma amiga. Foi a outra. Foi a tia da Piedade. Foi a buscar. E o metiu para casa. E depois saiu tudo bem. Claro. São truques para saiu. Está bom. É. Mas é assim, há coisas aqui interessantes na fronteira. destas coisas das fronteiras antigamente. Que eram situações que era aquilo mesmo apertadinho, apertadinho. É claro. No tempo das ditaduras, dessa ditadura nossa, que era daqui Franco e Salazar. Isto eram coisas religiosas para cumprir religiosamente. Lá havia um outro desvio de algum parente. Que era um bocadinho mais... Que dizia, lá piscava o olho de algum amigo muito especial. Mas de resto era assim. Com as regras a cumprir. Havia que andar direitinho. Rígida. Havia que andar direitinho ali. Eu ia daqui com as vacas dirigidas para o lado da Ribeira. Tinha que levar uma guia. De trânsito. Uma guia. Um autorista. Um registro. O registro do animal. Ainda devem andar por aí. Papéis desses que ainda devem ter aí. De uma carteirinha pequena. De uma carteirinha pequena. Lembra-se? Há um registro em que tinha que ir o burro. Tinha que estar lá um burro de fulano tal. Ia para baixo. Ia para ali. Ia para estar ali para o pé da Ribeira. Ou dirigido para aquela horta para o pé da Ribeira. Ou daquela propriedade. Parcel, terreno, propriedade. Tinha que haver. Era uma coisa. Agora já toda a gente passa. Por cá, por lá. É diferente. É diferente. É melhor, é pior. Não sabemos. Para a liberdade de movimento é melhor. É. É uma coisa esquisita. Antigamente não se podia ir. E era sempre assim a fugir. Mas havia mais convívio. E havia mais... Havia mais... Bom, havia mais pessoas. Também. Mas mesmo com aquela fronteira... Havia muita gente. Havia mais fraternidade, digamos, de um lado e do outro. A fraternidade... Faz favor. Minha esposa, quando eu tinha 10 anos, foi corrida apedrada daqui por nós. Por mim. Pois foi, é verdade. Pronto. Esta grota está-se rápido. Corrida apedrada. Elas e umas poucas e um primo. Uma vez... Não. Viamos 3 primos. Porque a minha avó era daqui de Esquerido. Se casou lá em Bolsa. E... E claro. Novitamos. Tínhamos cá a família. E vínhamos de vez em quando. Às vezes vínhamos ao comercio. Outras vezes vínhamos á casa da família. E vínhamos 3 primos. Eu era a mais novita. Chegamos ali á escola. À la vecida para baixo, para arriba. Comenzaron os garotos que iam para ali á escola. Detrás de nós... Bomba, bomba. Tirá uns pedros. O meu primo coitado era o mais vello. De vez em quando lá se miraba para trás e tiraba uma. Mas eles eran... Um monte deles. Era assim. E eles estavam lá todos os dias. Eles estavam lá todos os dias. E eles iam muitas vezes lá. Era um pao. Era um cobertor muito forte. Estava falando daquela vida na fronteira, o contrabando. Quais eram os produtos que habitualmente se traziam de lá? Antes que me esqueça, vou lhe contar uma passagem. Havia uma certa... Cruzamento de pessoas para lá. Tanto que nestas quadras do Natal aqui nós fazemos uma fogueira. Todas as aldeias aqui. Muitas aldeias faziam uma fogueira do Natal. Queimavam os troncos grandes. Não tem visto aí por essas... Almeida? E já não tem. E também está. Já tiraram. Eu vi isso. Onde eu vi isso? Em... Nos folhos. Porque eu estive lá antes do Natal. Ah, sim, sim. Um monte de lenha enorme. Vamos para esta casa. Nós temos ido com as garotas às vezes... Mas este ano no Calhounho fomos. Com as pequenitas para que vejam aquilo. É engraçado, interessante. E como está a desaparecer muito... Bom, os presidentes de Câmara mais ou menos estão a tentar... Não deixar apagar essas tradições. E ali... Aqui em determinado ano... Não me lembro bem. Eu já não estaria cá. Estaria em Lisboa ou não sei. Dizem que foram os portugueses daqui. A Boiça. Pois naquele tempo chovia muito. Mal se podia passar a libera. Mas eles passaram... Iam sempre os moços uns 20 ou 30. Por um carro. E era eles que puxavam? Um carro dos machos. E então atavam umas cordas. Prolongavam a pítica com uma corda. E uns atravessavam uns paus. Esta era a pítica do carro. E aqui engatavam uma corda. Uma soga. Como dizem espanhóis. E atravessavam uns paus. E toca de puxar aquilo. E a roubavam por qualquer caminho. Chegaram e foram roubarem umas... Umas... Uma razão... É o meu avô. O avô desta. Mas que estava lá um cariado que andava apanharam-no lá. Assim que viram. Este gajo vai-nos um denunciar. Espera aí. Pegaram nele. Não fizeram mal nem lhe bateram. Montaram-no em cima do carro. E trouxeram-no. Depois de estar aqui... É que é voltar. Portanto era muito a ligação que havia. Imagina o arrojo. Ir a buscar o pau. Além. Para lá de bolsa. Para lá de bolsa. O caminho péssimo para lá. O caminho de... Como eles chamam ali aquilo? O Torre. O Torre, mas o caminho é do Porto Seguro. Para lá de lá. E como o senhor falou ontem, acho que não existia essa questão... Não, não. Nada. Era trancos e barascos para ali fora. A cidade romana. Tipo disso. Em alguns sitios. Não havia. E para passar o rio? Aqui? Os pontões aqueles. Ah, é verdade que falamos disso. É verdade. Mas com o carro não podiam passar por lá. E eu ainda os vi. Ainda por lá passei. Mas com sucessivas cheias que havia e tudo. Chegou a achar de agradarem-se de uma maneira. E eu ainda tentei uma vez antes de se construir aquele pontão. De eu ajudar a construir aquele pontão. Ainda tentei através de gente influente ali em Vila Formoso. Até de um indivíduo de um banco. A ver se tentávamos lá escutar outra vez aquilo. Nada de maneira. Nem eu estava na junta, nem nada. Mais tarde entrei eu para a junta. Passava uns 20 anos ou 30. Foi nessa altura que... Dizia, tem que fazer ligação. Mas já não havia nada daquilo. Nada. Já ali falta um. Lá mais atrás. Falta, falta. Falta um. Mais ou menos um por cima da cabeça daquela fotografia. Falta uma falha. Mas deixa eu falar ao senhor. Que estigui a perguntar o que depois as trafias dele. Está bem, pronto. Mas isto faz parte. Aproveito o que entender. Sobre o que ia falar a dizer. Os produtos que vinham de lá. Sim. Por exemplo. Estava falando isto. Que coisa traziam da boiça? Era pano? A mim da boiça trazias o pão. Que nós aqui, eu não sei porque. Ou era muito mais fino ou faltava. Porque nós também éramos mais ou menos. Aqui na zona norte não produzia grande quantidade de cereais. Mas era muito pouco. O pão era mais fino. Nós aqui praticamente era como um monte de centeio. Que usávamos. E ali era o pão branquinho. E trigo. E então. Era por isso. Em princípio era por isso. Porque cá também se fazia pão trigo. Havia cá. Um. Dois. Três. Que eu me dei conta. Três fornos que havia. Comunitários. Comunitários. Particular. Claro. Mas toda a gente ia lá. Cozer. E havia um monte de moinhos ao meio. Aqui na fronteira do lado português. Todos. Os moinhos na bolsa não havia moinho. Era um porto seguro. Porto seguro. Não havia. Um lado de cá. É que havia os moinhos. Mas era isso. Era o pão. Era o calçado. O calçado daquela época. O precatas. O pimento. Alguma roupa. As tripas. As tripas. As tripas vinham daqui para ali. Não sei. A tripa. A tripa. Não sei. Sei bem. Para os enchidos. Sim. Pimento vinha de ali. Sim. As coisas. Muitas vezes. Coisa de casa. A pana. A pana. Que era muito importante. Pombazina. Que chamamos nós em Portugal. Mas aqui na fronteira se chama pana. Muitas coisas. De roupa também se ia a buscar. De roupa também se ia a buscar. Eu agora não tenho assim bem presente. E cabatilhas e essas coisas. Alpercatas. Entra cá dentro. Que era o que levavam? Olha. Eu já não me entendo com um... Era isso. Era café? Era café. Era... E mistura. Café e não só café. O café do que é... Rabón. Embarra. E era... E era... Os tal lençóis. Aham. Lençóis. E... Mais atrás. No tempo do meu pai. Eu dei o garoto dez anos. Era a lã. Era a amêndoa. Ah, mas isso era contrabando. Contrabando. Não era... Não era coisa... Trazer para cá ou para lá. Naquele tempo era tudo contrabando. Naquele tempo era tudo contrabando. Há... Há... Há cinquenta anos... Há cinquenta anos ainda era contrabando. Fez? Contrabando. Mas ao parar de dizer era contrabando. Não se podia. Eu me vias... Uma vez trouxe... De lá. Uma boina. Uma bota do vinho. E um pão. Que era cinquenta. Lembras-te? E tiraram-me tudo. Não. Eu não estava... Não, mas não o visteava lá. Sim. O senhor era vindo e tirou-me tudo. Menos mal, meu pai era aqui. Tinha o comércio. E depois... Agarrou. Lá me vieram a trazer. Dar as coisas. Porque... Trazia uma certa aqui amizade. Depois em... O meu pai era influente. Era barabeiro. Era... Arrancava dentro. Dava injeções. Tinha comércio. Fazia tudo. Era... Era uma... Era o meio médico. Cozia orelhas até. Eu ajudei a cozer uma orelha. Eu ajudei a cozer uma orelha de um senhor que estava a limpar um pinho. Trás, trás. Escorregou-lhe. O pinho tinha um galho. Drás. E derrubou-lhe. Daqui para baixo ficou-lhe a orelha pendurada. Epa. Quando chegou... Meu pai, como era uma pessoa que arrancava dentes e... Enfim, fazia um curativo ou coisa e... Lá vieram. Porque já o meu bisavô também trabalhava nessas coisas. Fazia essas coisas. Um pouco corandeiro. Até temos livros deles e tudo. E há um manuscrito pouco. E... Aí chegou o rapaz na casa. Lá, pôs ali. Até foi a quanto aqui desta casa. Arranjou-lhe uma linha. Curou. Um bocado de adesivo para lhe assegurar aqui. Orelha foi que soldou. Não vá. Não vá. Portanto... Quem era? É o Sr. Luís Guilhoto. Ah. Que ajudava a igreja. Sí, sí, sí. Sacristão. Sacristão. De maneira que... Nós estávamos onde é que eu perdia agora aquilo. Eu acho que ia dali e vinha daqui. É. Ah. O que o meu Román estava apontando é... É. Da boina e do... Da boina, da volta do vinho e um pão. E o caramba. Agora tiramos essas coisas. Era tudo contrabando. Portanto... Continua do contrabando ou o latão diz lá tu? Não. Nada. A lã. A amêndoa. A amêndoa vinha dali. Para cá. A amêndoa não. A amêndoa vinha... De lá para cá. De lá para cá. Mas ele falou agora daqui para lá. A amêndoa era o chapão. Era o café. Era o açúcar. Então não te enterravam. Conta lá a história do açúcar. Que açúcar? Que iam levar a... Que enterravam lá... Ah! Isso foi no tempo da guerra. De Espanha. Não havia. Não havia coisas. E depois... Não havia já dos alimentícios. Não havia açúcar. Não havia arroz. Não havia... Certas coisas. E depois... A minha avó tinha gente conhecida. Não fala. Uma senhora já que sabia que... Ele levava as coisas. Por exemplo, levava dois quilos de açúcar. Ou sabão. Ou o que pode. E só deixava num prédio que era nosso. Lá enterrado no sítio. Enterrado ou escondido. Não sei como era. E depois chegava lá a casa. E lhe dizia... Olha onde está o açúcar ficou aquilo. Pois lá iam a buscar. Ao meio do campo... Combinavam em tal sítio. Deixas-te o açúcar. E lá iam levar o quilo de açúcar. O quilo de açúcar era importante. E o cafezinho. O quilo do café Montenegro. E o Estrela. O quilo do café é o que podia dar ao Espanhol aqui de fronteira. Ou se é para ali não sei o que. Também é que lá também. Mas como não está na fronteira... Não sei. Para que a parte... Não, na fronteira não está na fronteira. Acho que não. Acho que não. Mas faziam sucedanios de café. Como que chamam de cascarilla. Que é outra planta. E misturavam aquela planta... Aquela cascarilla com café. E faziam algo parecido ao café. Nós também. Aqui também. Aqui também havia uma mistura. Aqui também. Havia café em grão. E havia também outra coisa que... Que é isso. Que era cebada. Cebada. Torrada. E os pacotes de leão. Muito, muito difundido aqui na fronteira. Então é isso. Quadrado. Um cubo. Um paralelipípedo. Era quadrado assim. Muito apertado. E havia outro. Tinha umas folhas por fora. Não se lembra disso. Verde e castanho. Não. Não lembro não. Tenho ouvido mas não... Castanho e verde. E com umas folhas do café. Mas isso era muito compacto. Muito duro. E por fora. Uma embalagem muito compacta. Era isso. E era o café dos bonecos. E era um outro. Onde tinha dentro um brinde. Ou era uma cestinha. Ou era um soldado. Ou era... Um plástico. Eu me lembro. Ele dizia a minha mãe. Vai lá comprar. Vai lá comprar café. Que quero a cesta. Muito. Tinha uma cesta de plástico assim. Muito engraçadinha. Pequenita. Era assim pequenina. E tinha um soldado que andava. Quer dizer que aquilo era um soldado. Com um copote. E que conforme se punha num declivezinho como este. Me salvava. Aquilo tinha de forma a que ele próprio andava. Sem ter corda. Sem ter nada. E logo havia umas latas. Só pela inércia da... Inércia. Andava outro dia dormimos porque... Caio. Passava a outra pata. E que... Era interessante. Não terei uma vez. Do soldado. Do soldado. Do soldado numa corda. Uma corda das cestas. Um plástico assim. Uma coisa tão simples como nada. Como nada. Talvez já seriam os chineses que a faziam. A Portugal. E depois metíamos dentro do pacote para vender o produto. Portanto. E umas latas. Havia umas latas. As latas aqui. Lindo outro dia estivemos para falar das latas. Exagonais. Para depois pôr as coisas da costura. Era uma lata assim hexagonal. Havia uma que lá que tinha a minha mãe. Que era... Tinha os monumentos. No Monastério da Alcobaça. Tinha a Torre de Belém. Tinha essas coisas. Tu não tens nenhuma perão? Não, já não. Já não. Já não tenho dessas. E tua mãe também não tinha nenhuma. Tem latas mas não eram daquelas. E depois havia outra que era... Era muito cobiçada pelos espanhóis isso. Ui, a lata. Era uma cegueira. Só era para as latas. Porque organizavam a vida lá umas linhas. E não sei o que. Que puniam dentro fotos, grafias. E em vez de álbum naquela altura. Mas eram... Produtos tanto que iam para lá. Era isso. Era o café e os lençóis e... Isso era produtos da... Produtos, portanto, do comércio. Agora, outros produtos... Não, era isso. Eu me lembro assim muito mais no tom. Mas não me está na direita. E pode realmente haver alguma outra coisa. É isso. Não, o mais importante era o perfil. É isso. É isso. É isso. Agora... Hoje não existe a... Existe a fronteira, mas já não é aquela fronteira que... Havia que ter umas cautelas e tal para passar ou para passar com os produtos e tal. Agora é livre. Não é? Passa, volta, leva, compra e tal. Agora que isso é assim, a relação, o movimento de pessoas é maior ou é menor? É menor porque há mais pessoas. Antigamente a relação era maior porque iam muito e vinham, algo que era proibido, mas agora não há pessoas, não há tanta relação. Circulavam mais próximas, porque os meios de transporte também não existiam. Agora pegam no carro outra vez e vão para longe. Vão a Figueira, vão a Almeida, vão a Guarda, a comprarem. E nós agarramos homens daqui com a cidade de Rodrigo e já está. Por isso não vêm aqui a conviver, passam aqui na rua, vinham ao comércio, entravam, passavam pela rua, falavam com o João, com o Manel. Também é a facilidade de se deslocar. Isso é o que nós temos, temos esta proximidade, temos melhor da passagem, mas esta proximidade não nos dá, ao fim e ao cabo, não é uma convivência diária. Pode ser uma convivência ocasional de festas. Ocasional de festas. Combinada. Mas antigamente não, passavam pela rua e diziam, ah, bom dia, talvez isto e aquilo é... Mas, talvez, isto é a minha opinião. Claro, não, é o que é a sua pergunta, a sua opinião. Então, na altura, digamos que... A ria é mais complicado. É, claro. Iam às festas, iam... Agora, se fazem as festas em agosto, quando vêm as pessoas de fora? Olha só a caneta que está aqui. É, mas eu vou precisar agora. E... Ainda hoje, então, no verão, existe algum... Alguma convivência? Um carinho, um carinho, mas é o dia da festa. O dia da festa. Porque vêm os que estão fora, não é? É, vêm os que estão fora. E, como há festa, sempre gosto de falar espanhol, são muito festeiros, sempre vêm a nossa festa. Isso é bom. Isso aí é bom. Pronto, então voltei...